Caos Briga Divirtam-se, Guardiões Divirtam-se, Guardiões Você está na liderança Munição pesada a caminho Munição pesada disponível Munição pesada Munição pesada Munição pesada Ah! Está ficando para trás. Munição pesada vindo. Observe a liderança. Você tem munição pesada. Perdeu a liderança. Você está na liderança. Está ficando para trás. Perdeu a liderança. Perdeu a liderança. Não. 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 Obteve a liderança. Munição pesada a caminho. Perdeu a liderança. Você está na liderança. Munição pesada disponível. Perdeu. Não. 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 Não! Não. Não. Tchau, tchau. Tá ficando pra trás. Só resta um minuto. Obteve a liderança. Perdeu a liderança. Munição pesada vindo. Vocês estão quase perdendo. Restam 30 segundos. Você tem munição pesada. Restam 10 segundos. Você está na liderança. Esta vitória foi sua. E só sua. Onde está sua. Tchau, tchau.